O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio o superintendente do IBAMA de Minas Gerais, Júlio Grilo. Júlio, bem-vindo ao estúdio. Prazer, Rodrigo. Prazer. Então, Júlio, falando de barragem, a gente teve essa tragédia em Brumadinho recentemente, o descomissionamento de barragens amontante, ela resolve a questão do risco do rompimento de barragem? Então, parcialmente, realmente as barragens com altiamento amontante têm uma possibilidade maior de risco, de ruptura. Mas, de acordo com organismos internacionais que controlam barragens de grande porte, as barragens com altiamento amontante representam apenas 37% do total de rompimentos de barragens contabilizado por eles. Então, nós temos que tomar muito cuidado pra que não coloquemos toda a atenção exclusivamente nas barragens com altiamento amontante. Todas as barragens de rejeito são perigosas. Dito por cinco dos presidentes de algumas das maiores empresas ligadas à mineração no Brasil, no Congresso do Ibram, no final do ano passado. Não existe risco zero pra barragem de rejeito. O que faz com que ela fique em pé são sistemas de gestão de risco. Mas sistema de gestão de risco é apoiado em gente. E gente pode negligenciar, pode sofrer pressão, pode ser corrompida. E, nesses casos, a gente tem desastres desse tipo. Uma coisa que a gente ouviu dizer muito é que, em questão de barragem, todo cuidado é pouco. E como que os municípios, eles podem fazer alguma coisa pra prevenir, tem algo que os municípios podem fazer pra prevenir o roubimento de barragem? Olha, eu, se estivesse hoje em um município, eu cuidaria, o município que tenha barragens de rejeito, eu cuidaria de acelerar o processo de descomissionamento de todas as barragens existentes. E de não aceitar nenhuma nova barragem de rejeito no município. Além disso, tem que manter a sociedade, a população, muito bem informada do risco que corre. A população não pode ser surpreendida com o risco desse porte no momento de um desastre. Mas proibir a proibição de barragem de rejeito, ela pode inviabilizar uma mineradora no município? Não, isso é um mito que é difundido justamente pra que as mineradoras possam ter um lucro maior. Mas eu vou te dar um exemplo que é interessante. Brumadinho, nós tivemos o desastre no dia 25. No dia 24 eu recebi no Ibama dois representantes de alto escalão da Vale que vieram me comunicar que a Vale, a partir de agora, não faria mais nenhuma única barragem. Que eles passariam a fazer toda a disposição de rejeitos a seco. Interessante. Se não inviabiliza pra Vale, por que é que o pessoal ainda fala sobre essa questão de inviabilizar a mineração se você tiver que fazê-la bem feita? Não tem risco. E o que deve ser alterado na relação entre municípios e empresas mineradoras? Tem algumas coisas. Por exemplo, o município tem que cobrar das mineradoras uma maior transparência. Isso quer dizer o seguinte, toda barragem ainda existente, enquanto não for descomissionada, ela tem que apresentar o seu pai, que é o plano de ação emergencial, mostrando qual é a mancha, quer dizer, o melhor, quem que pode ser atingido em caso de rompimento. E manter, exigir da mineradora, que ela mantenha a prefeitura e os munícipes informados em tempo real sobre a situação das barragens. Fazer uma gestão em tempo real dos sensores da barragem é simples, é uma técnica dominada, não é coisa de alto custo. Mas isso proporcionaria para a cidade, para os municípios, um conforto muito grande de saber que terão tempo de ser salvos em casos extremos. E para os gestores dos municípios que estão perto de barragens, tem algum lugar que eles podem se informar melhor com o Ibama, um site, um lugar que você indicaria? Olha, eu acho que agora as informações saíram praticamente todas. Nós temos, na verdade, muitos problemas no processo que nos leva a ter uma barragem de rejeito. Desde a escolha do método de disposição em barragem, que poderia e deveria ser sempre disposição a seco, a contratação de empresa, seja para confeccionar um EIA, seja para fazer uma fiscalização, que na verdade essas empresas são contratadas pelas mineradoras e deveriam ser contratadas pelo Estado. Porque aqui, ao longo do tempo, se essas empresas não atendem aquilo que as mineradoras desejam, elas não serão recontratadas. Com isso aí, você perde a qualificação das empresas que fazem essas consultorias. O processo de licenciamento, ele não pode ser como o de outros licenciamentos. Em alguma coisa em que você tenha um alto potencial de dano, todo cuidado é pouco. Você não pode ter alto potencial de dano e um risco que seja diferente de zero. Então, parece também óbvio. A montagem dos atuais conselhos, ela não vale nada. A sociedade vai para os conselhos hoje, ela tem uma vaga apenas em todo o conselho, e ela vai ali simplesmente para referendar aquilo que já foi deliberado anteriormente. Então é outra parte errada. Na hora de construir, a mineradora contrata aquele que vai fazer a barragem pelo menor preço e deveria ser pela maior qualidade. Então quer dizer, isso aí também tem que ser acertado. E fechando com a fiscalização, que é o mesmo caso da confecção do Eia Rima, o fiscal não poderia estar ligado diretamente à mineradora. Isso gera problemas feitos, nós vimos agora em Brumadinho. A mineradora deveria apresentar o seu projeto, o Estado seleciona quem vai dar consultoria e quem vai fiscalizar, e a mineradora paga. Esse deveria ser o processo. Certo, Júlio. Agradeço mais uma vez a sua presença. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. O Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, é só acessar portalamm.org.br